Olha isso ali, olha isso ali lá Não me lambe Abre caixa Sorte, sorte, vamo lá Vamo, vamo, a cachorra me sorte Ah, que bosta Pinto de batalha, meu gente Conheçam pinto de batalha Ó, e eu vou desenhar um pau Pronto Como vocês podem ver, a bola da esquerda Ou a bola da direita Ela tem uma inflação E esta inflação é o equivalente A inflação do Brasil Olha lá que vai ver agora Oh, três vantagens aqui Mas olha o gato da minha irmã E minha irmã decidiu dar o nome dele de Marco Antônio Vocês chamariam um gato de Marco Antônio? Na moral Caveiro Palmas, palmas para você Você merece palmas O que o Rappi está fazendo aqui em cima do telhado, mano? Vai ficar mais aí no telhado, senhor Rappi Vai mais ficar no telhado Não 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 Chupa O Spy Ele literalmente se fantasiou de mim E ele ia ficar do meu lado fingir que ele era um outro sniper Não É tão grande o meu leg Que ele literalmente Numero e três pontos Os caras não conseguem falar quanto de lag que eu tô, eles falam um número e três pontos pra você. Não, filho da puta! O cara é sobrevivido. Você me pegou em mim? O que você vai? O que você vai? O que você vai? O que você vai? Nossa! Eu sou muito foda. Nossa, agora aqui ninguém mata scout mesmo, né? Morreu. Só foi falar. Eu caí. Aí eu consegui! Matei uma pessoa com carrinho. É difícil, mas eu matei. Nossa senhora, vai embora! Eu matei! E meu PC tá como? Só indo pra... A qual é? A qual é? O ponto de controle está sendo contestado. Nããããão! Por quê? Não, vai fazer cabo, vai fazer cabo! Teste cabo. Ai, tem nada. Puta, que pariu! Eu morri, mas levei uns dois